Bom, a guarnição realizava um patrulhamento na BR-116, nos deslocavamos sentido a Caratinga e em determinado momento nos deparamos com esse veículo em sentido contrário, sentido a realeza. Diante das posturas do condutor, observamos que ele apresentou um certo nervosismo ao verificar a presença da viatura. Achamos interessante realizar a abordagem e ao momento que nós demos sinal de parada para esse veículo, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade, transpôs diversos canteiros dentro do trevo de realeza e adjacências, transitou pela contramão, trouxe risco para inúmeros condutores que passavam pelo local, várias pessoas presenciaram essa situação e nas proximidades do quilômetro 45, próximo à ponte do Evaristo, o condutor percebendo que não ia conseguir lograr êxito na fuga, ele abandonou o veículo a mais da rodovia e empreendeu o fuga a pé, numa região de mata fechada que tem ali naquela localização. A guarnição da PRF com seus componentes, nós adentramos em meio ao matagal, em meio à floresta que existe por ali, contudo, no momento havia muita acerração, entendemos que seria um risco, não sabíamos se o indivíduo estava armado ou não, então nós retraímos as equipes, fizemos contato com o 11º Batalhão, de imediato o Copom já se prontificou colocando diversas viaturas à disposição, ainda existe um cerco tentando fazer a prisão desse indivíduo, contudo, até agora não logramos êxito na prisão, contudo, já sabemos do que se trata, de quem se trata, onde mora e a Polícia Civil já foi informada da situação, dentro do veículo que ele empreendeu o fuga, localizamos cerca de 100 quilos de maconha e o veículo que empreendia o fuga é objeto de uma ocorrência de furto e roubo, portava placas de outro veículo que transita na região de Uberlândia, ainda não apuramos ainda o local onde esse veículo foi furtado. Estamos aí no processo de apuração dos detalhes, ainda que a ocorrência ainda está em andamento, então estamos fazendo todos os levantamentos a fim de apurar todos os detalhes possíveis acerca dessa situação aí. O suspeito é considerar traficante forte aqui na cidade? Bom, diante das informações prévias que recebemos do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, do Serviço de Inteligência da Polícia Civil, é uma pessoa que está vinculada ao tráfico de drogas de manhã azul de longa data, e quanto mais já foi objeto de abordagem ou tentativa de abordagem, se evadiu do local da abordagem, inclusive em inúmeras situações isso aconteceu, então certamente, muito em breve, a gente vai conseguir colocar a mão nesse indivíduo. A droga está bem acondicionada aqui nessa picape, Rost? Não, não, não estava acondicionada, ela estava ensacada, num compartimento de carga, só com a lona tampando, mas no momento que nós adentramos no interior do veículo, já observamos um forte cheiro de maconha, aí quando abrimos um compartimento de carga, localizamos, deu 99 quilos, 160 e poucos gramas.